Eu sou o Coringa, Coringar E o canazeiro tava alfabando todos os nossos ourons Não, tava alfabando Ourons Ô, mano, pior que Joker não seria piadeiro em inglês? Ué, é isso! Ai! Será que é o timer da TNT novo? Deixa eu ver Será que tem alguma opção que é que tá piada? Cara, é um bagulho de tipo, antigo Você gravou isso?